Olá, meu nome é Bruno, sou responsável pelo blog bdinformatica.net.br. Mais uma vez gostaria de agradecer a visita de todos vocês e espero de alguma forma poder contribuir para que vocês realizem boas compras. Estou aqui hoje para poder fazer a recomendação de mais um notebook para uso básico. É um notebook da Lenovo modelo, IDAPS 310-80UG-0008-BR. Esse notebook possui um processador Core i3 modelo 6100U de 2.3 GHz, 4 GB de memória RAM, HD de 500 GB, 5.400 RPM, conexões USB e HDMI, drive de DVD, bateria de duas células, um peso aproximado de 1,7 kg, tela de 14 polegadas e acompanha o sistema operacional Windows 10. Esse notebook está em promoção neste exato momento nas americanas por apenas 1.399,99 a vista. Vou deixar o link de compras aqui embaixo para vocês aproveitarem essa oportunidade. Se você possui este notebook, deixe aqui seu comentário. É muito importante para os leitores do nosso blog. Se você quer comprar um notebook e não sabe por onde começar, está em dúvida em algum modelo específico, entre em contato conosco pelo blog. Nós teremos o maior prazer em ajudá-los. Curta a nossa página no Facebook, se inscreva no canal e muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!